MÚSICA MÚSICA Eu estou atrás dos ensaios, né, ontem já apresentámos, ou seja, vocês viram num outro vídeo como é que eles mostraram, como é que eles ensaiaram, mas lembrando que ainda não terminaram com os ensaios, por isso, hoje, vamos novamente atrás deles, e dizem que já não será o mesmo local, mas sim, eles mudaram do espaço, então, do sítio por onde vão fazer os seus ensaios, certo? Mano, eles dançam muito, vocês já viram no vídeo passado, por isso mesmo, se inscrevam no meu canal, ativem o sino das notificações para não perder nenhum vídeo do canal do Romifactos, porque aqui haverá muita, mas muita coisa concernante a cultura e não só. MÚSICA 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 O que é isso? 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 O que é isso?